Fala galera, beleza? Marques falando com vocês e como é que vocês estão, pessoal? Gostar de jogar significa que você vai gostar de desenvolver jogos? Essa é uma pergunta muito comum entre aqueles que são apaixonados por jogos eletrônicos e pensam em seguir carreira nessa área. Primeiramente, é importante entender que jogar e desenvolver jogos são duas atividades diferentes. E jogar é uma atividade lúdica em que o jogador busca se divertir e passar um tempo. Enquanto o desenvolvimento de jogos é uma atividade profissional que envolve conhecimentos em várias áreas como programação, design, arte e narrativa também, além de outras mais técnicas. Entretanto, muitas vezes a paixão por jogos pode ser um fator motivador para seguir uma carreira em desenvolvimento de jogos. Afinal, quando se gosta muito de jogar, é natural ter curiosidades em entender como os jogos são feitos, como funciona o processo de criação, que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre gostei e ainda gosto muito de jogar. E essa paixão me fez querer entender a fundo como tudo funciona. E eu acabei descobrindo uma outra paixão, que é desenvolver jogos. Mas é importante destacar aqui novamente que gostar de jogar não é o suficiente para se tornar um desenvolvedor de jogos. É preciso ter habilidades específicas, como conhecimento em programação, design, outras áreas relacionadas, além de muita criatividade e habilidade para trabalhar em equipe, dependendo do seu projeto. Além disso, é preciso ter em mente que a carreira de desenvolvimento de jogos pode ser bastante desafiadora. O mercado é extremamente competitivo e exigente. Então vamos lá, se você gosta muito de jogar e tem interesse em seguir carreira nessa área de desenvolvimento de jogos, é importante buscar conhecimentos e habilidades específicas para estar preparado para enfrentar os desafios dessa profissão. Além do que, o mercado de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil tem crescido de uma forma significativa nos últimos anos, impulsionado pelo aumento dos interesses dos brasileiros por jogos eletrônicos e pela maior visibilidade que a indústria de jogos vem recebendo a nível global. Para você ter uma ideia, uma pesquisa foi realizada e foi constatado que 75,5% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos, sendo que 51,5% jogam pelo menos uma vez por semana. E essa quantidade de pessoas interessadas em games de alguns anos para cá, no Brasil, tem impulsionado o desenvolvimento de jogos no país. De acordo com a Abra Game, Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, existem atualmente mais de 400 empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil que empregam cerca de 3 mil profissionais. No entanto, é importante destacar que o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil ainda enfrenta alguns desafios, como a falta de investimento e a dificuldade de acesso a recursos financeiros, além da falta de mão de obra qualificada. Apesar desses desafios, o mercado vem apresentando um crescimento significativo e promissor nos últimos anos e a expectativa é que continue a se desenvolver nos anos subsequentes. Marques, eu gosto de jogar, também quero começar a desenvolver jogos, só que eu não tenho habilidade nenhuma. O que eu devo fazer? Se você não possui habilidade específicas na área de desenvolvimento de jogos, mas tem vontade de entrar nessa área, eu vou te dar algumas dicas aqui. Estudar e se capacitar. Talvez seja uma das dicas mais básicas, mas é verdade. Uma das opções é buscar cursos e capacitações que permitam desenvolver habilidades na área de desenvolvimento de jogos. Existem cursos presenciais, cursos online que ensinam programação, design e outras habilidades relacionadas ao desenvolvimento de jogos. Você vai encontrar cursos gratuitos, cursos com preços acessíveis, cursos com preços mais elevados, enfim, tem vários cursos aí na internet. Outra opção também é buscar vagas em outras áreas relacionadas ao desenvolvimento de jogos, como marketing, gerenciamento de projetos, design gráfico e narrativa. Essas áreas também são importantes na criação de jogos e podem ser uma opção para quem deseja se ingressar nesse mercado. Também é possível participar de projetos independentes de desenvolvimento de jogos. Muitas vezes desenvolvedores independentes buscam colaboradores para auxiliar no desenvolvimento de seus jogos. E participar de projetos independentes como esse pode ser uma boa oportunidade para aprender sobre o processo de desenvolvimento de jogos. Fazer contato, ganhar experiência. Por fim, outra opção é buscar estágios em empresas de desenvolvimento de jogos. Programas de estágios que permitem que os estagiários aprendam sobre o processo de desenvolvimento. E além do mais, você vai ganhar uma experiência também trabalhando lá. Em resumo, galera, se você não possui habilidade na área de desenvolvimento de jogos, existem diversas opções que podem ser consideradas para se ingressar nesse mercado. É importante avaliar qual que é a melhor opção para o seu perfil e buscar capacitação e experiências na área. E como eu disse, gostar de jogar pode ser um fator motivador para seguir na carreira de desenvolvimento de jogos, mas não é suficiente. Essa área oferece muitas oportunidades para quem tem a paixão por jogos e deseja trabalhar na criação de novas experiências de jogos para as pessoas. Se você está considerando se ingressar nesse mercado, é importante se capacitar e buscar experiências na área. Estar disposto a aprender continuamente e trabalhar em equipe para criar jogos de qualidade, galera. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você que estava em dúvida sobre algum aspecto desse tema que foi abordado aqui. Espero que tenha ajudado você de alguma forma, te passado algumas dicas importantes. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.